MÚSICA MÚSICA No segundo, outra boa jogada de Carlos Henrique. Ele deu para Reinaldo na direita. No cruzamento, Zico chegou antes dos zagueiros e marcou de cabeça. Final, Flamengo 2, misto 0. Mas garante a sua vaga no grupo C. Passou pelo ferroviário do Ceará. 2 a 1. E o primeiro foi de pênalti. Toque de Nilo no cruzamento de Zico. O próprio Zico bateu. 1 a 0, Flamengo. No segundo, surgiu de uma jogada de Carlos Henrique. Tita enganou a defesa com um toque de calcanhar. E Zico ficou livre para fazer 2 a 0. Tabela e no campo. 5 a 0 no Itabaiana, ontem à noite no Maracanã. No primeiro, Carlos Henrique fugiu pela esquerda. Veja outra vez que cruzou. O beck rebateu e Zico pegou de primeira. O goleiro Birajara nem viu. 1 a 0. Segundo no Flamengo. Segundo de Zico. Reinaldo cruzou da direita. Tita tocou de cabeça e Zico completou. cara a cara com o gol. 2 a 0. Terceiro do Flamengo. Terceiro de Zico. Reinaldo bate falta na medida. Zico sobe sozinho e marca. 3 a 0. O quinto no Flamengo foi de Zico. Tabela com Tita e chute forte. Da direita, no ângulo. Belo gol. Zico agora é o artilheiro da Taça de Ouro com 9 gols. E o Flamengo líder do Grupo A com 11 pontos. No segundo tempo, novamente Nunes brilhando. Ele arrancou na intermediária e deixou limpo para Zico bater sem chance para Carlos. Flamengo 2 a 1. O segundo foi de falta. Zico ajeitou a bola e Gilmar armou a barreira. Mas Zico colocou na porquilha. Flamengo 2 a 0. O terceiro do Flamengo aconteceu nessa tabelinha entre Zico e Tita. Zico foi derrubado por Pires dentro da área. Pênalti. Zico cobrou. Goleiro por um lado, bola no outro. As esperanças começaram a desaparecer com esse pênalti. Marcado injustamente, segundo os jogadores do Bangu. O impossível aconteceu. Zico perdeu na primeira. Mas o juiz enfrentou a ira dos banguenses e mandou repetir. O gol de Zico. Desportiva do Espírito Santo Nunes recebe lançamento de Júnior. Arranca pela ponta e cruza para Zico marcar de cabeça. 1 a 0 Mengão. Veja de novo o gol do Galinho no Maracanã. O Zico vê o gol da Band todo domingo. Quando está no Japão, recebe a fita da esposa. A dupla Zico e Nunes era ótima. Carpejane recebe de torrinho baiano e toca para Nunes que invade a área. Limpa o goleiro e cruza para Zico. O Galinho mata no peito e manda para as redes. 2 a 0 Flamengo. E o rubro negro chegaria ao terceiro gol. Nunes recebeu o lançamento de Júnior e cruzou na medida para Zico marcar de cabeça. O Nunes foi um garçom para o Zico neste jogo. Dia 10 de maio de 80 Maracanã. Flamengo 3. Desportiva Ferroviária do Espírito Santo 0. Alô Vitória. Aquele abraço Desportiva. Aquele abraço Rio Branco. Boa bola aprofundada. Carpejane e Nunes. Bom lance para a equipe do Flamengo. Vamos acompanhar com atenção. Zico penetrando. O cruzamento é para ele. Gol! De Zico para o Flamengo. Numa jogada que já está virando moda no Maracanã. Com Nunes descendo pela ponta esquerda e cruzando para Zico que fecha no segundo pau. E o cruzamento foi perfeito. Do outro lado. E a cabeçada realmente fatal para o goleiro Marola. Zico. 1 para o Flamengo. 0 para o Santos. Zico. Ganhou de pita. Ganhou do segundo, do terceiro. Penalidade máxima. Vai marcar o árbitro. De Neto e Zico. Zagueiro Neto que entrou no lugar de marcha e Zico. Penalidade máxima marcada quando o Zico fez uma fileira. Foi invadindo. Sem a mínima cerimônia. Vamos observar. Lançamento foi do Adilho. Aí começou a jogada. Ele saiu do pita. Saiu do Joãozinho. Entrou nele. Uma bola dominada. Até chegar na entrada da grande área que resultou nisso tudo. Tem que matar o lance antes. Oportunidade do Flamengo consolidar a sua classificação como líder do grupo. Oportunidade do Flamengo jogar a primeira partida quarta-feira em Curitiba. Enfrentando Curitiba. No estádio Belfort do Barth. Ele que vai decidir. Zico na cobrança. Marola no meio do gol. 12 minutos e 50 segundos. Segundo tempo. Praticamente decide a partida. Se não fizer, enche o Santos de moral. Gol do Flamengo. Zico. Cobrando o gol. Muita perfeição. Dois para o Flamengo. Zero para o Santos. O maior artilheiro da história do Flamengo acabou fazendo dois gols nesse jogo aí contra o Curitiba. Você viu a jogada do Júnior? Ele chegou para matar. E matou. Mais uma vez. O segundo do Zico, então, é daqueles que nem com muito treino o goleiro pegaria. Indefensável. Grande jogada do Adilho. O levantamento é perigoso. O João Leite saiu. Olha só para o Júnior. Carimbou o parinha. Júnior. Agora. Zico. O 2 de 4 foi duas vezes. Agora, com o Adilho do Zico, pedra livre. E aí, o artilheiro. O craque, com a mão dominada, vai coluando sem morreiro. João Leite já estava no gravado. O perigoso, João Leite saiu. Olha só para o Júnior. Já ligou o parinha. Júnior. Agora, com o Júnior do Zico, pedra livre. E aí, o artilheiro. O clipe, com a mão dominada, vai coluando sem morreiro. João Leite já estava no gravado. E aí, o artilheiro. E aí, o artilheiro. E aí, o artilheiro. 8 135. Amém. 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 O sexto gol. Reinaldo foi trombando, driblando e avançando. A bola quase entra. Houve o rebote. Reinaldo tentou de novo. A sobra acabou no pé de Zico, que ao perceber tudo, tudo fechado por baixo, experimentou por cima. Fazendo um gol de muita precisão e inteligência. Foi a exibição que a seleção estava devendo. Até mesmo ao técnico Tele Santana, flagrado durante o jogo, com um sorriso que não escondia o que ele certamente estava pensando. Alguma...